Virei vida louca, entrei pra boca Agora as novinhas tão querendo me dar Quando eu n'era nada desprezava Agora no foguete elas querem montar Vou machucar, vou botar, catucar Com tudo, com tudo Vou machucar, vou botar, catucar Com tudo, com tudo Não sei o que essa mina tem na cabeça Pra gostar de vagabundo Vagabundo, não sei o que essa mina tem na cabeça Pra gostar de vagabundo Vagabundo, vou machucar, vou botar, catucar Com tudo, com tudo Vou machucar, vou botar, catucar Com tudo, com tudo Vou machucar, vou botar, catucar Com tudo, com tudo Vou machucar, vou botar, catucar Com tudo, com tudo Virei vida louca, entrei pra boca Agora as novinhas tão querendo me dar Quando eu n'era nada desprezava Quando eu n'era nada desprezava Agora no foguete elas querem montar Vou machucar, vou botar, catucar Com tudo, com tudo Vou machucar, vou botar, catucar Com tudo, com tudo Não sei o que essa mina tem na cabeça Pra gostar de vagabundo Vagabundo, não sei o que essa mina tem na cabeça Pra gostar de vagabundo Vagabundo, vou machucar, vou botar, catucar Com tudo, com tudo Vou machucar, vou botar, catucar Com tudo, com tudo Vou machucar, vou botar, catucar Com tudo, com tudo Tá tocando nos quatro cantos da cidade, hein cachorro Vou machucar, vou botar, catucar Com tudo, com tudo Não sei o que essa mina tem na cabeça Pra gostar de vagabundo Inscrevam no canal Cipó Filmes